Pelo menos 27 pessoas, entre as quais 9 crianças, perderam a vida no colapso de um edifício em construção, nos arredores de Bombaim. As autoridades indianas acreditam que as vítimas são na maioria familiares dos trabalhadores, que se abrigavam no prédio semi-construído. As causas do acidente são para já desconhecidas.